E aí, eu sou o Stein, sejam bem-vindos a mais um vídeo de hoje, galera, estamos aqui com mais um laboratório de Dexter Estamos aqui com o tema de The Witcher E eu queria falar aqui que eu já sou o Garrett de Hebe, meu parceiro Basicamente é isso, gente Estamos aqui com um modpack que eu montei Não é só um, tá? Porque eu vou pesquisar no YouTube e também no Google Em qualquer lugar não tem nenhum mod dessa série Porque a série é muito recente Então, eu, o Steinzicho, resolvi fazer um modpack muito legal E vou mostrar aqui pra vocês um vídeo que, se não ficou tão parecido com a série Me perdoem, porque eu fiz isso correndo Mas se vocês gostarem muito desse vídeo aqui Do mod, assim, do The Witcher Eu posso fazer uma série com modpack todo elaborado Então, deixa no comentário aí se você quer Se vai ser uma série basicamente muito legal Mas, gente, eu não sei se você já assistiu a série Se você não assistiu, assiste, que você tá perdendo E, gente, queria falar que a série tem que ser maior de 16 Então, se você não tem 16, não assiste Então, é isso Mas, olha só Ô, Tiger Oi Chamei você aqui pra me ajudar, meu queridão E esse modpack é sensacional Porque, pra quem nunca assistiu a série, gente A série é basicamente coisa de bruxaria Monstros E um monte de coisa Tem muita coisa muito interessante Então, vai aparecer você Não, não, seu troço Não, não Mas, olha só Eu já adicionei o mod, Tiger Que esse mod adiciona uns castelos Assim, umas vilas com uns castelos Bem interessante Olha que da hora essa estrutura, cara Que legal Muito legal mesmo Achei muito bacana Nossa, olha só Olha só que zica E também tem uns trabalhadores aqui E queria falar pra vocês Que tem até elfo no modpack Gente, tem muita coisa mesmo Realmente o modpack E olha que eu montei Correndo Imagina se as vezes correndo Montado meio que Feito em mais de uma semana Mais de um dia Por aí Ia ficar muito legal o modpack Mas olha só Como o Geralt Ele é um bruxo Ele é metade mutante Como ele é metade mutante Pra quem não sabe O Geralt de Rip Ele é metade mutante E metade humano Falam que ele não tem sentimento Mas eu duvido muito Ele é metade bom E metade ruim Você assistiu a série? Não Mas eu já vi o jogo Já vi o jogo? O jogo? Se eu não me enganhar Eu já joguei The Witcher 3 Eu acho O The Witcher é legal Porque tem coisa que vai acontecer Na segunda temporada Que você sabe Tipo se você já zerou Ou sei lá Jogou muito Você sabe Só que você não faz ideia Entendeu? Mas realmente a série Ficou muito legal No começo é um pouco chato Mas é muito legal Mas vamos lá pro mod Vamos parar de jogar Lembrando que Só pra quem tem 16 anos Lembrando gente Lembrando gente Mas olha só Você também pode jogar Você pode baixar o jogo Aí ou comprar o jogo E jogar Porque realmente o jogo É muito legal E olha só Gente Eu adicionei um mod Que é de bruxaria Esse mod é Um mod de The Witcher Eu não manjo muito Dos mods aqui Porque eu fiz rapidão Mas basicamente Cara Eu adicionei muita coisa aqui Olha só Tem muitos monstros Tem também armaduras Cara Tem essas armaduras Muito legais aqui Que tinha na época deles Que é a época Meio que digamos Medieval Olha só Essa armadura que zica Que meio que eles tem Cavaleiros Tem as paradas Tudo Olha só que da hora Essa armadura Olha só que zica Tá vendo? Caraca Que da hora né Ficou parecendo Parece um unicórnio Ficou parecendo uma galinha mesmo Porque é tudo branco Mas olha só Mas tem outras armaduras Que são bem mais Bem melhores Sabe? São bem zicas aqui Tipo Essa armadura aqui Que parece mesmo De um cavaleiro Olha só Olha só que da hora Eu sou um cavaleiro imperial Que zica Nossa Daí ficou muito zica Ficou da hora Ficou da hora Um hardwinger gordar É que parece um boi Caraca Pelo amor Não Tá ok Tudo bem Se você acha É isso Mas tem muitas armaduras Legais Se você quiser Pegar algumas Pra mostrar aí Pro pessoal Pode pegar Tem armadura de mago Tem armadura de De elfo Tem até elfo No mod pack Eu adicionei o mod Do senhor dos anéis O senhor dos anéis Tem muito monstros ricas Que você consegue Meio que batalhar E tudo mais E eu tava pensando Muito bem Fazer uma série Com isso Então depende muito De vocês Mas olha só Vou mostrar aqui Que é bem parecido Mesmo com a série Só deixa eu pegar aqui Também tem até bebida Cara Tem aqui Essas bebidas aqui Elas dão meio que Efeito pra você Você pega Deixa eu dar um game Mod zero aqui Ela te dá um efeito Essa aqui não deu Deixa eu beber aqui Eu fiquei com náusea Olha isso Eu tô tonto Cara Eu fiquei bêbado Que isso Você tá parecendo um pavão Mas peraí Que eu tô tonto Caraca Eu tô ficando muito feio Tá parecendo que tá no carnaval Tá chegando o carnaval Aí você tá achando Que é plana Já tô pronto Eu tava plana no carnaval Mas a gente tem muita coisa Legal mesmo Que a gente pode fazer Uma série É muito realmente Bacana E olha aqui Estamos aqui Na parte dos monstros Olha só Eu sou um bruxo Por favor me respeite Oh é verdade Tem as armaduras de bruxo Olha só Tem a nossa varinha mágica Olha só A vassoura mágica Que a gente consegue voar com ela Olha que da hora Zica né Só que eu não sei como que faz Pra meio que subir ela E levantar Eu não faço ideia Eu já achei Como que é Olha pra cima E aperta o espaço Ah é fácil É fácil Mas olha só Também tem umas outras armaduras Armaduras de bruxo Igual o Tiger mostrou ali Deixa eu ver Tiger Fica paradinho Deixa eu ver sua armadura de bruxo Calma Fica paradinho É que eu não sei Mexer muito bem isso aqui não Ai meu Deus Tô indo embora Vai Tiger Olha que da hora O chapéuzinho dele Tem até uma capinha Mano Muito da hora Muito da hora E também Tem poções Tem um monte de coisa Tem plantas Tem plantas carnívoras Tem os bonecos de vudu Tem muita coisa legal Que a gente pode fazer Aqui na série Nesse modpack Olha só isso Olha isso Tiger Olha pra mim Tiger Eu sou um zumbi praticamente Cara Olha isso Caramba Não Parece mais a freira É Parece a freira Mas pô Ficou parecendo um zumbi Um morto vivo Ficou parecendo Sim Nossa Fica muito feio Olha isso aqui Que isso Eu tô achando que isso é Meio pro carnaval mesmo Pô Mas você parece aqueles Comandantes de batalha Sabe Muito da hora Sim Parece tipo Como se fosse Tribos Tá ligado Sim Sim É tipo Cidades Digamos assim Impérios E olha essa armadura Do Drácula Meu parceiro Olha que da hora Olha isso aqui Parece do Império Romano Sim Parece muito Do Egito Essas paradas Muito da hora Mas olha só Vamos mostrar agora Os monstros Que os monstros São muito da hora Mesmo também Olha só Eu vou ter que nascer Um bruxo Caraca Que muito monstro Gente Eu tô até um pouco Perdido do que mostrar pra vocês Ah Não pode faltar A égua Do nosso querido amigo É É Geralt Ele conversa com a égua Sério É sério Tiger Ele é bruxo Ele é tipo Como eu posso dizer gente Na série Todo mundo odeia ele Porque ele é mutante Desprezado Mas realmente O cara Ele salva pessoas Derrota monstros E ninguém vê isso Ninguém vê ele como herói Entendeu Mas Ele só tem uma companheira Que é a égua dele E a égua dele É Como eu posso dizer Ela é treinada Ela responde você E tudo mais É muito legal mesmo Só que Ela é marronzinha Cara Deixa eu ver se eu consigo achar uma aqui Aqui ó Encontrei Essa daqui Eu esqueci o nome Eu não sei se ela tem um nome Literalmente Mas É muito bacana Lembrando que também Witcher em inglês É tipo Bruxa Bruxaria Uma coisa Isso aí Olha só Tem esse monstro aqui Que é muito zika Olha que da hora Ele spawnando É um ogro Muito zika Olha a arma que ele tem Sim Ele tem um bastão Com espinho Um porretão Sim Um porretão Me lembra Gente Esses monstros me lembram muito A The Witcher Porque são coisas de bruxaria E tudo mais Olha que legal Poxa Muito da hora mesmo Deixa eu ver se tem mais algum Oi Oi Olha o que eu achei O que? Uma varinha de magos Ah é verdade Também tem as varinhas de magos Que você pode fazer Aqui As fechizarias Esse mod aqui Eu montei Eu montei bem rápido E tipo Tem muita coisa ainda Para explorar Tem umas árvores esquisitas Aqui Olha que da hora Olha que da hora Essas árvores Olha Nossa senhora Olha a trinta Olha a trinta Tiger Meu Deus Olha as árvores tritando Com os ogro Meu parceiro Que zika Velho Que zika Olha isso Olha isso Olha isso Que da hora Você que está jogando isso? É Eu estou Eu estou Virei a Frozen O Tiger está com poder De gelo Que da hora Deixa eu ver se eu consigo Achar algum elfo Tiger Deixa eu dar uma olhada aqui Aqui Achei 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 Deixa os bichos Tretando aí Deixa eu dar o time set Aqui aproveitar Gente Ai queria falar para você Que esse mod É tão legal Tiger Aqui tem a noite Lua sangrenta Que no caso É o dia onde Os monstros Meio que tiram o dia Para atazanar você Entendeu Nesse dia você tem que Estar bem preparado É muito da hora Sem contar que tem como Você ir para o mundo Do Senhor do Anel E você consegue Visitar lá Ver os elfos E tudo mais Os monstros Tudo diferente Lá Entendeu É muito da hora Mesmo esse mod Gente Olha isso Mano Tem uns monstros Olha 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 Essa varinha Que eu tenho Cadê eu Deixa eu ver Mano Que da hora Esse mod pack Se jogaria Se jogaria Eu jogaria Gente Nossa Senhora Vamos fazer o seguinte Se esse vídeo Aqui bater Sei lá 500 likes Fazer 500 likes Eu vou estar Disponibilizando O mod pack São poucos mods Mas É um mod pack Que realmente Eu jogaria muito Só pelo fato De ter Várias coisas Aí no mod Tem muita coisa Para explorar E para você fazer Você pode adicionar Outros mods Pode adicionar Uns mods Porque no 710 Tem como adicionar Vários mods legais E o mod Não é pesado Gente O mod realmente É muito legal mesmo Deixa eu ver se consigo achar Mais alguma coisa Mob spawner Deixa eu ver Spawnou O que que é isso aqui agora Nossa Os cavalo Os ogros Com Com os urso Velho Olha isso que zica Mano Mano Esse mod é muito bom mesmo Eu só quero achar agora Os elfos Vou mostrar você Nossa Olha isso Spawnei 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 os arqueiros Olha isso Olha isso Tiger Tá rolando uma treta aqui Olha Imagine fazer um império disso Nossa Que zica Velho Sim Calga Ai que legal Olha o que eu tô fazendo Eu tô jogando água neles Olha Com a minha varinha Eu tô vendo Eu tô vendo Mano Essas varinhas são muito loucas Você ia ser um bruxo Na série Ou vai Olha a chuva também é diferente Gagawan Muito da hora Né gente Que legal Eu fui chover Eu fui chover Gagawan O que que ele fala Eu não entendi muito bem Oh Spawnei os ogros aqui Que da hora Olha os outros Outro império aqui De ogro Velho Nossa Que da hora Vocês já estão vendo Tá fazendo a festa A gente vê o que mais tem aqui Olha os elfos Achei os elfos Olha as orelhinhas dele Tá vendo Olha aqui Olha aqui As orelhinhas dele Olha Caramba Que legal Que legal gente Nossa Nossa Muito legal Muito legal Eu fiquei sabendo Eu só não sei ir na dimensão Agora Mas olha só Esse vídeo mostrando um mod Muito parecido com o The Witcher Vai ter Se você gostou desse modpack Que eu montei Nesse que ele já não gostei Ativa o sininho Pra gente trazer mais vídeos assim Porque dá um pouco de trabalho Eu tenho que fazer a pesquisa Sobre alguns mods E assistir a série Porque eu tive que assistir a série A série é realmente muito boa E olha só Tem um totem aqui Zika do Panther Eu não sei do que é Mas é que tá Isso aqui vai ficar Pra um próximo vídeo Se vai ter uma série Se vocês gostarem Tá bom Mas é isso aí Partindo Eu te vejo com o próximo vídeo Valeu Falando Tui Tui Tui